Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente da ANAC e quem a acompanha. Nós entendemos, de facto, que este assunto merecia todos os esclarecimentos, tendo em conta que estava potencialmente criada uma situação de falta de confiança num serviço que é tão importante e tão determinante para a vida das pessoas, mas também tão importante para a economia nacional e, de facto, os dois incidentes que foram considerados graves, ocorridos, como já foi referido, em abril de 2021 e em maio de 2022, respectivamente, no aeroporto do Porto e de Ponta Delgada, merecem, de facto, que a Assembleia da República possa procurar esclarecer e, na medida do que seja adequado, naturalmente, tranquilizar os cidadãos, o país e quem nos visita. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves elaborou um relatório em que, em dada altura, refere, e os dois incidentes são muito semelhantes e, por isso mesmo, também o relatório é comum, refere que apenas um acaso excepcional evitou um acidente. Bom, um acidente seria, muito provavelmente, com dezenas ou centenas de mortes e, portanto, é, de facto, algo que merece a nossa preocupação. Nas conclusões deste relatório, são referidos, nomeadamente, procedimentos operacionais para identificação de pista ocupada pouco fiável, de deficiência na gestão de pessoal e de turnos de trabalho, um controlador que trabalhava sozinho na torre de controle, inexistência de sistema de alerta independente da ação humana e sistema de comunicação não integrado e, portanto, com fragilidades. Ora, estas conclusões, e é a primeira questão que lhe coloco, na sequência do que nos referiu quanto ao trabalho inspetivo da ANAC, se, anteriormente, em nenhuma inspeção, nenhuma destas conclusões tinha sido verificada pela ANAC nas inspeções regulares que, como referiu, são feitas, nomeadamente, à NAV. Pergunto-lhe também se, relativamente ao conjunto de recomendações que foram condensadas no relatório, qual é o acompanhamento que a ANAC faz relativamente às recomendações a outras entidades, se a ANAC faz o acompanhamento da sua adoção ou não. E, no que diz respeito às recomendações que foram dirigidas à própria ANAC, nomeadamente, três, se estas recomendações, que me escuso agora de referir em concreto, por economia de tempo, se estas três recomendações, de acordo com o que está previsto, os destinatários das recomendações de segurança devem, no prazo de 90 dias, informar das ações tomadas ou, em consideração, dar essa informação aos PIAF. Ora, tendo em conta que este relatório é, creio eu, de final de dezembro, não passaram, efetivamente, os 90 dias, mas pergunto, relativamente a estas três recomendações dirigidas à ANAC, se já respondeu aos PIAF, e se sim, qual foi a resposta, e se não respondeu ainda, qual é a consideração que a ANAC faz das três recomendações que foram indicadas para a ANAC. Quanto a recomendações, aproveitava também para colocar uma questão relativamente às recomendações do PIAF para a ANAC em anos anteriores. De uma breve análise que tive a oportunidade de fazer, nos relatórios que estão publicitados pelo PIAF, em 2021, ainda não estão, ainda não existem, estão em aberto ainda. Relativamente a 2020, as únicas duas recomendações emitidas pelo PIAF para a ANAC foram consideradas não adequadas, suponho que pela ANAC. Em 2019, não houve recomendações dirigidas à ANAC. Em 2018, houve cinco recomendações dirigidas à ANAC, exatamente à ANAC, todas elas sem resposta, de acordo com o relatório do PIAF, e em 2017, houve seis recomendações do PIAF dirigidas à ANAC, também elas, seis recomendações, todas elas sem resposta. Ora, isto merece-nos alguma preocupação, porque uma coisa é ser contestada, ser considerada não adequada, ser parcialmente adotada ou totalmente adotada, ou, como é o caso, aparentemente recorrente e sistemático, que a ANAC não responde às recomendações dos PIAF e, por isso, pedia este esclarecimento, porque a ANAC não responde sistematicamente às recomendações. Por fim, queria perguntar ainda se há pouco referiu que as não conformidades detetadas pela ANAC são de 0,032%. Ora, estes dois graves incidentes caem, provavelmente, nestes 0,032%, foi, enfim, foi muita pontaria. Perguntava-lhe se, de facto, corresponde a esta baixa probabilidade, mas há coincidência de terem acontecido. E a última questão é se a ANAC nos pode garantir, neste momento, enquanto regulador, que as falhas que foram detetadas, quer pela ANAC, quer pelos relatórios do PIAF, que estas falhas estão corrigidas e que, portanto, algumas das situações que foram referidas, consideradas graves e manifestamente graves, estão corrigidas e não voltam a acontecer. E, portanto, se podemos ficar mais tranquilos face àquilo que tivemos notícia que acontecia e, em alguns casos, que acontecia de forma aparentemente recorrente. Muito obrigado.